E aí, galera! Ainda ontem chorei de saudade Eita, nós! Isso aqui é uma pequena homenagem para quem não deixa a gente gravar a música. Gustavo Lima, Gustavo Lima, nós te amamos. Deixa nós gravar. É o seguinte, estamos aqui mais uma vez agradecendo aos nossos amigos que foram... Eu fiquei empolgado agora. Calma. Agradecendo aos nossos amigos que estão curtindo as nossas músicas, estão se inscrevendo no nosso canal. Quem não se inscreveu ainda, tá aqui embaixo, ó. Se inscreve. O pessoal que fala pra nós, vocês falam demais no vídeo. Pega o áudio, baixa no computador, joga no Sony Forge, corta... Rapaziada! Corta a parte que nós falamos e fica salvado. Essa é a nossa parte de comunicação com vocês. O pessoal, a gente, graças a Deus, tem fã no Brasil inteiro. E saibam que nós somos assim no nosso show. Então, a gente é bagunceiro, palhaço, nós gostamos de gritar. Pouco da nenhuma de forçado aqui, mas é esses idiotas mesmo. Quisemos sair no soco também? Não, agora não. Você tá na versão super saiadinha. Vou perder. É isso aí. Hoje, pra quem não sabe, a gente até escreveu lá no vídeo do Largar das Traças pro Zanete Cristiano, que nós íamos gravar a música deles. E, ó, atendendo a pedidos aí, Largar das Traças, sucesso no Brasil inteiro. Segura essa moto. Eu tô decorando ainda, tá? Vai lá! Falou! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Paldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Paldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A vontade de chorar Segura na verdade Valeu, curte o nóis Curte aí Curte aí, vale Tchau, tchau